E esse barulhinho de sino que a gente tá ouvindo? É, isso é o chucaio que a gente chama pra pegar ou coloca na madrinha do rebanho ou alguma mais fujona pra gente achar ela dentro do mar. E além tem mais a canga, né, que é essa madeirinha no pescoço, que é pra que querem passar na cerca e perturbar o vizinho. Então essa aqui é fujona? É fujona, a gente tem que deixar ela de cachia. Então ela tá com canga e com sino? Com canga e com sino, essa é a chefe das fujonas.